Temos aqui duas expressões racionais. Parem o vídeo e vejam se conseguem adicioná-las. Muito bem, vamos agora avançar juntos. Ao olhar para esta adição, o primeiro obstáculo com que se deparam é que temos aqui denominadores diferentes. Tal como acontecia com as frações, precisamos de ter denominadores iguais para adicionar expressões racionais. E a forma mais simples de conseguir ter expressões equivalentes às iniciais, mas com o mesmo denominador, é multiplicar os denominadores que aqui temos. Por vezes podem existir expressões mais simples, que nos permitam chegar a um denominador comum. Mas neste caso, até temos dois polinómios do primeiro grau que não aparentam ter nenhum fator em comum. Portanto, o denominador comum mais simples que conseguimos obter será mesmo o produto destes dois. Vamos então escrever expressões racionais equivalentes às iniciais, mas com o denominador em comum. Então, isto vai ser igual a, já vamos ver o numerador, mas no denominador vamos ter, vamos ter, vamos ter, vamos ter 2x menos 3 vezes 3x mais 1 vezes 3x mais 1 e depois vamos ter a adição, vamos ter mais uma segunda expressão racional com o denominador 2x menos 3 vezes o 3x mais 1 vezes 3x mais 1. E agora o que é que fizemos? Para passarmos deste 2x menos 3 que aqui tínhamos para 2x menos 3 vezes 3x mais 1, o que fizemos foi multiplicar o denominador por 3x mais 1. Por isso, para continuarmos a ter uma expressão racional equivalente à primeira, temos também de multiplicar por 3x mais 1 o numerador. Como tínhamos 5x no numerador, vamos passar a ter 5x a multiplicar por 3x mais 1. Reparem que não alterámos a expressão inicial. Multiplicámos-la por 3x mais 1 sobre 3x mais 1, o que é 1, desde que o 3x mais 1 não seja 0, claro. E agora vamos fazer o mesmo com a segunda expressão racional. Aqui partimos de um denominador que era 3x mais 1 e fomos multiplicá-lo por 2x menos 3. Então, no numerador, vamos ficar com menos 4x ao quadrado, que já lá tínhamos, a multiplicar também pelo 2x menos 3. 2x menos 3. Ah, e temos de pôr aqui uns parênteses, senão isto seria uma subtração e não uma multiplicação, como pretendemos. E agora, como já temos duas expressões com o mesmo denominador, já podemos adicionar os numeradores. E já agora aproveitamos a desenvolver os produtos que cá temos. Vamos ter 5x a multiplicar por 3x e ficamos com 15x ao quadrado mais 5x vezes 1 mais 5x e depois adicionamos a isto. Vamos adicionar menos 4x vezes 2x, que fica menos 8x ao quadrado e depois menos 4x ao quadrado vezes menos 3, que fica mais 12x ao quadrado. O que é que não me está aqui a soar bem? Oh, disparado. Já viram onde me enganei? Menos 4x ao quadrado vezes 2x é menos 8x ao cubo e não ao quadrado. Aqui vamos ter x ao cubo e depois o outro era menos 4x ao quadrado vezes menos 3. Sim, este está bem. É mais 12x ao quadrado. E agora, para o denominador, vamos ter o denominador comum que escrevemos antes. Lembrem-se que, se não tivéssemos um denominador comum, não podíamos ter adicionado os numeradores. No denominador, vamos ter 2x menos 3 vezes o 3x mais 1 vezes 3x mais 1. E agora, deixa ver, vamos ver como podemos simplificar este numerador. Isto vai ser igual a... Vamos continuar a ter uma expressão racional. E no numerador, vamos ter... Temos aqui só um termo do terceiro grau, o menos 8x ao cubo. Vamos ter menos 8x ao cubo. E depois do segundo grau, temos o 15x ao quadrado, que podemos adicionar ao 12x ao quadrado. E ficamos com mais 27x ao quadrado. Já adicionamos os termos do segundo grau e também já copiamos este termo. Falta-nos só um termo, que é o do primeiro grau, o 5x, mais 5x. E tudo isto vai estar sobre 2x menos 3 vezes o 3x mais 1. E terminamos a nossa adição e simplificação. Não me parece haver nenhuma forma de simplificar mais esta expressão, no sentido em que não estou a ver que o numerador e o denominador tenham fatores em comum. No numerador ainda podíamos, por exemplo, pôr o x em evidência, mas não ia ser um fator comum com o denominador. Portanto, terminamos. a essa expressão Obrigado.